E aí a galera por aí deve tá louca imagina que um papel de parede vai travar o o aparelho já até baixei imagem aqui ó vamos ver eu duvido e vamos colocar ali e não tá concluído e aí e aí e aí e lá falei que não ia dar problema nenhum ó funcionando direitinho aqui no aparelho da sony calma galera não é bem assim se vocês fizerem isso daqui no aparelho da Samsung no Google Pixel alguns aparelhos da Huawei da Xiaomi etc não vai dar bom como vocês viram aqui é esse daqui é um Xperia X da Sony é por algum motivo que eu não sei explicar ele lida bem com os arquivos no formato é Profoto RGB né Profoto RGB e eu vou explicar um pouquinho sobre os formatos sRGB Adobe RGB Profoto RGB e vocês vão entender porque é que se você fizer isso aqui por exemplo no seu Samsung Galaxy S20 você vai ter ele travando entrando em loop e tendo que fazer a restauração de fábrica vamos ver então nesse vídeo porque que isso está acontecendo você já inscrito aqui no canal ainda não então inscreva-se e ativa o sininho para não perder a notificação de nenhum novo vídeo estamos iniciando uma parceria com as marcas iBlesson e Subcase você já deve ter ouvido falar delas então a pessoa que está cuidando da loja oficial das duas marcas do Mercado Livre entrou em contato comigo e sempre que houver novidades nós vamos receber aqui para mostrar e para sortear entre vocês os inscritos se você tiver interesse em adquirir algum dos produtos deles tudo está em 12 vezes sem juros e frete grátis lembrando que os envios são internacionais e que pode haver taxa dos correios mas que mesmo assim vale a pena 15 reais não é muita coisa link para a loja do Mercado Livre está na descrição do vídeo dá uma olhadinha lá tem bastante coisa legal e aí pessoal você provavelmente deve ter ouvido falar do wallpaper que está causando um crash nos aparelhos Android na versão 10 para trás lembre-se desse número 255 sim um número você vai entender mais para o finalzinho desse vídeo o Android como uma boa parte dos aparelhos utiliza um sistema padronizado de cores que é o RGB R de Red que é vermelho, G de Green que é verde e B de Blue que é azul seu computador, seu smartphone, muitos outros aparelhos utilizam esse padrão de cor por isso o S à frente quer dizer Standard ou padrão mas essa imagem que está causando problema nos aparelhos ela não utiliza o padrão sRGB ou sRGB ele utiliza um padrão chamado Profoto RGB ou seja um padrão muito mais complexo do que o padrão utilizado pelo Android que é o sRGB se vocês procurarem na internet vocês vão conseguir encontrar a imagem que é exatamente a imagem original daquela fotografia que serve para wallpaper que é exatamente esta daqui ó essa aqui é a fotografia que está sendo utilizada para ser utilizada de wallpaper e está causando os crashes nos aparelhos Android é essa fotografia original a gente consegue visualizar ela aqui ó vamos colocar ela em RGB para internet ó então basicamente essa daqui seria a fotografia original ou mais próximo possível da original sem edições porque olha essa fotografia aqui ela foi editada né ela não não normalmente ela não é bonita desse jeito então houve aqui né assim é como ela se apresenta para nós colocarmos como wallpaper e assim é como ela provavelmente era ou muito próximo do que ela era antes de ser editada mas o que vem a ser esses RGB, sRGB, Adobe RGB, Profoto RGB eles na verdade são espaços de cores que representam na verdade uma organização específica de cores e cada espaço de cor tem um propósito por exemplo o espaço sRGB ele é excelente para ser utilizado na internet, no site ou no seu smartphone já o Adobe RGB ele foi criado para fins comerciais por exemplo numa gráfica o espaço de cores Profoto RGB ele foi criado para fotógrafos quando você fotografa alguma coisa no modo profissional e captura essa imagem no formato RAW você está capturando imagens com o formato Profoto RGB só que quando você abre essa fotografia dentro do seu gerenciador de imagens esse crash não acontece porque esse aplicativo já está preparado para fazer uma conversão dessa imagem de forma que não haja um problema no seu aparelho ao contrário do que acontece quando nós utilizamos ele como wallpaper já que o sistema de wallpaper não está preparado para fazer a conversão dessa imagem e a causa disso tudo é basicamente um numerozinho que nós ouvimos lá no início do nosso vídeo 2, 5, 5 existe uma fórmula que o Google utiliza para fazer o cálculo do grau máximo de luminância que cada um dos pixels vermelho, verde ou azul podem ter quando a sua somatória total ultrapassa o valor de 2, 5, 5 é quando ocorre esse crash então a fórmula basicamente é 0,2126 vezes a luminância da cor vermelha mais 0,7152 vezes a luminância da cor verde mais 0,0722 mais a luminância da cor azul se colocarmos o valor máximo de 2, 5, 5 para cada um desses valores nós vamos ter esse seguinte resultado 54,213 182,376 18,411 se eu somar tudo eu vou ter o valor de 2, 5, 5 mas tem um problema o Google arredonda valores quebrados neste caso aqui para cima ou seja se eu tiver esse valor máximo de 2, 5, 5 para a luminância de cada uma dessas cores no final das contas se eu somar tudo arredondando para cima eu vou ter 55 mais 183 mais 19 que vai me dar um resultado de 257 bastaria ter um valor de um número apenas acima de 2, 5, 5 para que esse problema todo acontecesse então a causa dos problemas relacionados a esse wallpaper é matemático com o Android 11 esse problema já foi resolvido a Samsung e outras fabricantes já vão liberar atualizações para corrigir essa falha e a recomendação é que você não utilize esse wallpaper não vai dar uma de bobo e tentar instalar ele como seu wallpaper que vai dar ruim não vai dar certo no Xperia X por acaso deu certo era o único smartphone que eu tinha disponível aqui para fazer esse teste eu fiz ontem no meu Galaxy Note 10 Plus e deu muito errado então eu tive que reconfigurar ele todinho de novo eu recomendo que você não faça isso se você quiser fazer você não vai danificar o seu aparelho você simplesmente vai ter que restaurar ele de novo não faz isso a gente já viu que isso aqui não vai funcionar no Note 10 Plus eu não havia testado ainda eu achava que entrando no modo de segurança eu conseguiria reverter o processo mas não o wallpaper fica lá eu meio que já sabia que não ia dar certo mas resolvi tentar assim mesmo e realmente não deu certo então não faz isso vamos ver que você tenha tempo livre e possa fazer a reconfiguração do seu aparelho novamente beleza? espero que você tenha gostado desse vídeo espero que ele tenha sido útil para você compartilhe ele pode alertar outras pessoas inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e até o nosso próximo vídeo e até o nosso próximo vídeo